A paz do Senhor Jesus, eu sou o Bispo Iraí, tudo bem? Deixa eu te falar, estamos aqui com um lindo projeto de capelania e eu quero te convidar para fazer esse curso conosco vamos aprender juntos muitas coisas sobre a capelania sabe aquele cursinho de um dia e no final você já sai com a carteirinha e com o diploma? mas não fazemos isso, serão seis encontros, seis encontros sobre capelania nós vamos ter vários temas abençoados, né? nós vamos ter uma aula só para a introdução da capelania para que a gente venha compreender melhor o que significa nós vamos ter uma aula só de lei sobre capelania teremos capelania hospitalar, capelania prisional, capelania empresarial capelania desportiva, capelania educacional deixa eu te falar uma coisa todas essas instituições que eu falei estão super carentes de pessoas, de homens de Deus, mulheres de Deus preparados e preparadas para ministrar a palavra de Deus mas muitas pessoas querem apresentar somente uma carteirinha nessas instituições e eu quero te dizer, além da carteirinha tem outros elementos ainda muito mais eficazes no ofício da capelania e é esse curso que eu quero te convidar não falte esse curso esteja conosco a partir dessa segunda-feira viu? 29 de maio você pode fazer esse curso conosco pelo nosso canal aqui do Youtube, tá bom? mensagem de fé e esperança com bispo Iraí Paz Landim toda segunda-feira a partir das 20 horas eu vou falar direitinho como que você pode fazer esse curso online e depois receber a sua carteirinha tá bom? e o seu certificado você pode fazer online você vai deixar comentários no início a gente vai ver lá no início do estudo e mais no final você vai deixar comentários lá online e a gente entende porque são homens de Deus, mulheres de Deus honestas a gente vai entender que você fez o curso e no final a gente vai fazer umas perguntas, tá bom? mas olha, não perca é a partir agora de segunda-feira a partir das 20 horas das 20 às 22 horas tá bom? se você quiser estar presente conosco fica aqui na Igreja Assembleia de Deus no São Cliberta na quadra 406 do Recanto das Emas ok? Deus abençoe aguardo vocês